Então vamos lá, continuando aqui. Muito bom dia, sou o professor Henrique Littarck, do canal Lógico Online. Estamos ao vivo para mais uma aula do preparatório vestibular. No caso, esse vestibular preparatório Enem e também para a Universidade do Estado Macro, da Universidade do Estado do Amazonas. Fique à vontade para assistir a nossa aula, faça anotações detalhadas. Caso tenha alguma dúvida, mande mensagens através de nossas redes sociais, do Instagram, que é o Lógico Online, e também no nosso site, que é o www.logiconline.com.br. Dito isso, vamos verificar e começar. O primeiro tópico da nossa aula vai ser estados de agregação da matéria e depois propriedade das matérias. Esses são os tópicos da aula de hoje. Na segunda parte, nós vamos ter também o material de preparação, misturas e separações de substâncias. Mas eu já deixei esse material preparado e gravado. Nós aprendemos, lá desde o ensino fundamental, que existem os estados de agregação da matéria. E esses estados estão presentes no nosso dia a dia. Você tem a água no estado líquido, quando você ferfe, você tem a água no estado de vapor. E o gelo que você coloca lá na sua Coca-Cola, ela está no estado sólido. Então, a mesma substância, ela se apresenta em estados diferentes. Ou, a maneira correta de falar, que é estados de agregação diferentes. Esses estados de agregação podem ser relacionados para o que nós chamamos de mudanças de fase, que são colocados dessa forma. Aqui eu tenho sólido, aquece, vira líquido, aquece, vira vapor. Por menos por enquanto, eu não estou falando no sentido de, como se diz, estado gasoso. Já vou explicar por que essa sutil diferença. Essa passagem, que nós chamamos de passagem do estado sólido para o estado líquido, essas passagens recebem nomes especiais. Vocês vão ter que lembrar. Passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. A passagem do estado líquido para o estado de vapor chama-se vaporização. A passagem do estado de vapor para o estado líquido chama-se condensação. E a passagem do estado líquido para o sólido chama-se solidificação. É importante lembrar que eu tenho uma passagem direta do estado sólido para o estado de vapor. O estado sólido para o estado de vapor chama-se sublimação. E, é claro, do estado de vapor para o estado sólido, eu tenho a resublimação. Dados esses daqui, fica mais fácil a gente entender uma série de transformações de agregação da matéria. E a primeira que nós vamos verificar agora são os chamados pontos de fusão e pontos de ebulição. Vamos recapitular, que isso aqui a gente aprendeu aqui bem simples. Os estados de agregação básico da matéria, quais são? São as passagens que nós chamamos, né? Passagem do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado de vapor. E o contrário, né? Do vapor para o líquido e do líquido para o sólido. No primeiro caso, quando você tem a transformação do estado sólido, do estado líquido, do estado de vapor, significa que eu tenho necessariamente um que nós chamamos de aquecimento. Você pega o gelo, aquece e vira água, aquece e vira vapor. E o contrário, que é a transformação de agregação no sentido contrário, é o que nós chamamos de resfriamento. Você resfria o vapor que vira líquido, coloca no congelador e ele vira meu gelo para colocar do meu suco. Então, esses são os estados de agregação. Mas esses estados de agregação em si, eles precisam necessariamente ser relacionados a uma determinada temperatura específica. E essas temperaturas, conforme vocês vão aprender agora, elas designam até o tipo de substância que nós estamos trabalhando. O próximo caso que nós vamos verificar agora, assim, quando eu for escrevendo, que eu vou sempre escrevendo rápido, tem muita coisa para eu falar em pouco tempo, que na sala sempre é uma hora, sempre vamos ter cerca de 90 minutos de aula. Tentem imprintar dentro do possível. Anotem alguma coisa importante, alguma coisa que eu falar, mas dentro do possível tentem imprintar e depois anotar tudo bonitinho. Tá ok? Vamos lá. Próximo tópico. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aperta o botão levantar a mão e pode falar. Não se preocupe, tá bom? Obrigado. Obrigado. Ponto de fusão e ponto de ebulição.